A partir de agora eu sou o Merck, já Há tanto tempo que eu não te vejo Não és importante, pra mim não faz mal Ultimamente não atendo fone Porque ando ocupado em fazer um milhão Repas tentaram competir comigo Perderam a batalha e acabaram mal Mano, eu não vejo a competição Não canto muito, eu sou muito mal Sim, estes rappers querem vir aqui Eles querem tanto competir Proçam tantas cenas que eu fiz na new Isso é muito fácil para mim Pensa que é mais duro que esse Wii Mano, que eu que até te confundi Pagam tanto para serem convidados Continua meu macetim Ainda lutam todos desse movimento Pensam que és forte pra mim, és grande a fraco Do teu cubico ligas o wi-fi Ou os dados móveis baixas o que lanço Cantar é fácil, isso não me custa A qualquer momento, se quiser eu faço Mano, eu bloqueio, já não tenho tempo De ler comentários de todos esses gachos Que passam a vida a falar mal de mim No meu trabalho ando muito focado Pra ver se um dia ajudo o Estado Como um nigga já que sempre é do meu lado Vive de rap e xabro nada disso E se eu canto, mano, gosto disso Barra nas miúdas tenho compromisso Não falo muito, tô sempre sinistro Sempre de fato o primeiro ministro Se eu me zango, eu estrago com isso Sou persistente, eu nunca desisto Ultimamente só canto sozinho Nigga, critica, acho isso normal Canto pra caramba, se isso não é normal Eles querem tanto participação Se vês arrogante, cobro de um milhão Falam da minha vida, isso é malhação Eu não ligo nigga nem numa extinção Eu e tu, uma nigga, sem comparação Só não te respondo porque sou cristão Essas barras todas foram uma prisão Cada vez mais duro o ferro com betão Pra dar não fatiga quem te deu a mão Isso não é um verso, isso é uma lição Três minutos, acho que eu já fechei Eu peço desculpas pra eu se te levei Eu tô sempre fresco, nigga, every day Levar esses rappers, sério, me cansei Eles se perguntam quem é esse trem Fechei o mercado, tranquei esse game Tudo que eu lanço, torna-se em cassete Não é brincadeira, eu sou novo Drake Não é brincadeira, eu sou novo Drake Eu sou novo Drake